Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera, olha só quem está aqui, o Desencalhando. Ai, gente, eu tô amando esse quadro Desencalhando, e esse quadro, posso falar, vocês saem daqui de paquera. Eu não sei porque tem outro quadro, é, você, meu anjo, eu tô amando esse, você vai ter um outro Desencalhando, eu não posso nem falar, vocês tem que assistir o outro vídeo, porque amigo, até com a Taylor Swift, esse daqui tem que ir pra querendo, é verdade, eu mostrei, eu mostrei a conversa deles, é, cara, eu não dá, segurei o meu anjo, eu mostrei, peguei o telefone deles, mas como é que eu não vou mostrar quem tá conversando com a Taylor Swift? Não, não é verdade? Os cabelãozão aqui, ó. Então vamos lá, ó, vou passar a regra pra vocês, vocês vão colocar esse negócio no olho, pode colocar, E aí, vocês não vão ver as meninas, vocês vão dando o ponto de acordo com as respostas delas, tá? Tá. Até ter alguma vencedora pra cada um, e vocês me falam se vocês trocam o Wats ou não, tá? Tisse o quê? Vocês trocam o Wats. Wats? Wats. Wats up. Ah, tá. Pode entrar primeiro, então. Vai derrubar, Breno. Emanuele. 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 Amo. Amo essa pessoa. Vem, vamos ficar aqui. Gratia. Eita, tá gringo esse aqui hoje? Olha, que linda. Você é lá dos Estados Unidos? Como é que eu falo o seu nome? Rachel. Rachel. Camila. Olha! Camila. Oi, Camila. Oi, maravilhosa. Camila é brasileira. Cariuxa. Mas eles são nomes ou sobrenomes? Enorme. É bonito, cara. Amo. Penny. Olha a outra que eu amo. Eu amo essas vaginas. Meus nenéns. Lisandra. Lisandra. Olha, Joyce. Caprichou aí, Matheus. Gente, amei. Vocês são felizes, meninas? Muito. Muito. Olha a cara da Rachel. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer perguntas pra vocês. E vocês vão respondendo. E eles vão dar pontos de acordo com a resposta. A cara da Rachel. A cara da Rachel. Vamos começar com o seu signo. Qual o seu signo? Peixes. Ares. Líder. Virgem. Sagitário. Sagitário. Virgem. Qual o seu signo preferido? Cara, eu não entendo muito o signo desse negócio. Um de cada vez. Qual o signo você quer? Cara, eu vou escolher, sei lá, Sagitário. Sagitário. Quem é o Sagitário? Ela. O seu? Peixes. Peixes. Olha. Finalmente ganhou um ponto. Finalmente ganhou um ponto. Finalmente ganhou um ponto. Finalmente ganhou um ponto. Tá vendo? Próxima pergunta. Seu esporte favorito. Eu tenho que praticar? Menudo, tá vendo? Menudo. Boxe. Boxe. Olha, adora. Ah, eu gosto de bôlei. Bôlei. Eu gosto. Muito. Bôlei queimado. Não é a bola dos meninos. Não, futebol também eu gosto. Porque é mais futebol. Balé, fitness. Quem que falou? Balé, fitness. Balé, fitness. Futebol. Futebol também? Olha, gosto disso. Mais representatividade no futebol pros mulheres. Você? Cara, eu vou escolher boxe. Boxe? Quem? Eu. Amei. Você? Eu no boxe também. Olha, dois no boxe. Dois no boxe. Agora, eu quero saber o seguinte. Hum, uma coisa mais picante. Vocês vão colocar uma fantasia na hora H, mas neles. O que vocês colocariam? Meu Deus. Meu varão. Você. Hã? Mordomo. Mordomo? Nosso teste. Pra servir. Exato. Cara, é do Batman. Batman? Você. É lutador. É lutador. É lutador. É lutador. Policial. Policial. Tudo bem? Bombeiro. Bombeiro? Tudo bem, tudo bem. E aí? Você quer se transformar do que? Eu quero ser de... Acho que policial. Policial? Porra, vamos escolher as mesmas, cara. Porra, vou no bombeiro, então. Vou. Tá. A próxima responda primeiro. Quem escolheu policial? Caio. E bombeiro? Breno. Breno. Próxima pergunta. Essa eu amo, gente. Essa eu amo. É a vergonha alheia. É. Se Rachel já tava com vergonha, imagina agora. Esse nome dele é massa, né? O nome dele é massa. Vocês vão ter 10 segundos pra lutar um animal. Não. Tá bom assim. Tá bom. Você vai lutar um chihuahua. Não é? Não é? Não é que parecem... Não. A Uantik... it vocês... 좀 tilhar. E aí? Agora... Eu vou imitar uma galinha dancosa. Você vai imitar um cavalo. Você vai imitar um passarinho. Vai ser um inseto. Você vai imitar uma galinha. Eu não sei imitar uma galinha. Corre, corre, corre. E você vai imitar um portinho. E aí? Rapaz do céu, você foi muito boa. Cara, eu acho que eu posso falar primeiro? Fala, fica à vontade. É a do cavalo. Quem que fez o cavalo aí? Foi ela. E você? Vou no passarinho. Próxima pergunta. Férias, tamo aí em janeiro. Férias, essa é boa, essa é boa. O sol. Os meninos não vão fazer show, vocês não vão trabalhar. E aí, ele fala assim, vamos passar um final de semana em algum lugar. Programa aí. Onde você programa? Como vocês irem? Não sei, vamos para o Rio, que é o São João. Rio de Janeiro? E aproveita e já visita a família. Ixi, levamos um pouquinho de atalho. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu iria para aquelas ilhas mandivas, né? Não sei se todo mundo parece. Eu iria para Miami. Miami? Boa. Noronha. Nossa! Essa já quer. E aí? Eu vou na Tailândia. Na Tailândia o Bruno escolheu? Puta, cara. Eu estou muito afim de você na Tailândia também, cara. Aí bagunçou. Nós somos gêmeos. Os nossos gols são bem parecidos, cara. E aí? Pô, cara, mas eu vou... Puta, acho que eu vou escolher a Tailândia também, né? Então, Tailândia. Bola de Rachel. Rachel é a minha preferida. Próxima pergunta. Quantos anos vocês têm? 21. 21. Vem, Carilho. Não se esconde. Ah, eu não errei. A Carinha é de 16. Mais lindo o passaporte. 30. Mas eu tenho 12, 30. Eu tenho 22. O bom é que a nossa cara tá ótima, né? 24. 29. Tem de toda a idade. Qual a idade que você quer? Olha, 21. Quem é 21? I leave. Rachel? E Emanuele. E Emanuele, sim. É, 21 também. Também. Rachel e Emanuele. Uma... é. Eu não nunca mais sei trânsito de idade, não. Eu ia falar agora. Eu brinco com esse negócio de idade, até pra falar pra vocês. Ultimamente eu tô cagando e andando pra idade. Tem de qualquer aparência, né? É, tem de qualquer aparência, né? É, tem de qualquer aparência, tá bom. Tá louco e derrota a zero. Uma coisa assim, a minha últimas namoradas foram... Nem os namorados, né? Sempre mais velhas, né? É. Nunca namorei, mas eu tô mais novas. É. Mas não foi nada, eu também. Eu quero saber qual a sua cor de lingerie favorita. Amarelo. Amarelo. Preto. Preto. Vermelho. Vermelho. Branca. Vermelho. Preto. Preto. Meninos. Qual a cor que vocês preferem de lingerie? Vermelho. Vermelho também. Quem falou vermelho? Eu. Aqui? Sim. Agora a próxima. Vocês vão poder passar a mão no cabelo dela. Você tem que ir a você primeiro. Primeiro? Não vou tropeçar aqui, não. Será que é o cabelo, Rachel? Cara, o pior é que a gente gosta de cabelo, hein? É, desse jeito. Vendo a mulher primeiro, de costas. Só? Só o cabelo. Só o cabelo. Aqui. Pode ser com a mão direito? Pode. Pode ser com a tua roupa, se que acontece. Ó, o cabelo dela é diferente? É massa, hein, cara? Diferente como, agora? Desculpa se eu quiser. Pronto. Vem Rachel. Eu não sabia que eu ervi aí. Você mandou o cabelo? Não. Não cheira o cabelo direito. Não, pode tirar o cabelo? Pode. Tá brincando. Carina de Rachel. Ah, é. Cabelo curto, né? Que que você falou, Bruno? Cabelo curto. Tá. Pé. Todo acertado. Pelo curto passando. Não. Pode ir? Pode. É, ó. Pode ir? Pode ir? Tô meio perdido aqui, hein, cara. É, que é cabelo liso já, né? É. Pô. Não, é pescoço. Parabéns. Cabelo. Pronto. A última. Cabelão também, né? É. Cara, cabelão mesmo, hein? Gente, ele falou tão engraçado. Gente, eles perderam outro vídeo que eu me chamo ele. É, a gente tá... Como o irmão, calma aí. Pode ir pra sentar. Eu peio o celular dele pra mexer. Ele manda mensagem pra todos os seus vídeos. As lindas falam, oi. Eu falo, oi. O povo manda hi tudo, né? Qual o seu ponto? É... A primeira do cabelo liso aqui, acho que foi a penúltima. É. Pode vir. Aqui, você falou, dá só o pescoço, não. Não. Pode vir, pode vir. Foi a que foi certo? Foi eu. O que é você? Aqui. Não, pode ficar apertando, calma. Caralho, sente pra gente. Pode vir, Manu. Foi a penúltima, penúltima. É, eu achei engraçado. Tá. Pronto. Caio, deixou o cabelo, Galão. Curti, né? Amando. Massa. Massa, Massa. Massa, velho. Licença aí. Tá. Foi. Gustavo, fala seu companhão. Gente, eu quero deixar claro também, quando a gente faz brincadeira com as meninas, elas também põe a mão ou no abdômen, na barriga do cara. Obrigada. É uma brincadeira de... Ainda bem que eu não pôs no meu abdômen, porque eu tô judiado. Não sei. Como é que tá no meio, gente? Essa aqui é... É uma brincadeira, tá? Tá grandão, né? Liso grandão. Gosto também. Você... Cara, ela é alta, Eva, né? Bravo. Certo. E aí, qual? Ah, cara, eu vou... É a penúltima, né? Que tinha o cabelo liso, que eu falei. Guai, ela tá a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma que eu. Próxima pergunta. O que vocês cozinhariam pra ele jantar? Ah, é verdade. Essa é boa. Pipoca. Não, meu pipoca não mata fome, não. Rachel, me ajuda. Rachel. Ai, eu ia me da tela. Eu comi do... Ah, eu comi do coreano. Tipo o que? É, se eu falar assim, não precisa. Tchajamyeon. Que minei minha. Amei. Massa. Gostei, gostei. Eu amei. Exótico. Eu faria risoto. Risoto. Hum, quem que falou risoto aí? Eu amo camarão. É, eu amei. Risoto e camarão? Que? Uma falou risoto, outra falou camarão? Camarão. Amo camarão. Hum, bom demais. Também. Camarão. Eu amo camarão. Será que eu ganho seu primeiro ponto? Lasanha. Também. Foda, hein, cara. Eu amo. Nossa! Ganhou o coração do meu. Ganhou o coração do meu. Ganhou. Ué, tava com o seu. Rapaz, minha comida é preferida, você acredita? Tá. E o teu? Eu vou pro risoto. Camarão. Próxima pergunta. Próxima. Próxima altura. Ó, a altura. Tem um sete três. Tem um sete três. Tem um sete um. Um meia oito. Um meia nove. Um meia sete. Um meia sete. Um e oito e tem três. Não precisa fazer nada. Eu vou no um sete três. Tem um sete três. Eu vou no sete um. Um sete um. Tem um sete um. Tem um sete um? Tem um sete um. Tem. Viu? As duas. Ele fala assim que ele quer apimentar a relação e quer chamar uma amiga de vocês. O que vocês falam? Chama. Não. Bora. Bora, Rachel. Bora. Eu te amo sempre com essa carinha. Você? Quero chamar. Não? Não. Ah, eu chamo. Claro, né? Eu vou pegar a amiga também. Chama pra ele. Good. Ah, eu não chamaria. Não? Não. Também não. Não? Se fosse a Sabrina, sabe? Não. Graças na sua pele. Anika? Também não. Qual resposta que você quer? Não. Chamo. Eu pego junto. É, eu gostei da... Quem falou bora? Quem falou bora? Rachel. Então, ele tá com a Rachel Zou. E você? Rapaz... É difícil, cara. Difícil, difícil, cara. Pô, acho que só da pessoa aceitar assim, senão aquela tu quer... Quer agradar também, assim, né? Fazer uma vontade. Uma experiência, né? É, uma experiência. Então, o único que... Quem falou que sim, né? Pensou. Quem que pensou e falou? Ela foi eu. É, ela foi a número 1. Número 1. Número 1, então. Então... Mati, a número 4 e a número 6 estão... Eliminadas. Vamos preencher com requisito. Não. Fui, maminha. O que você tem pra falar sobre isso? É tudo marmelada, tudo cotada, meu amor. Mais escolhidinha. Mas que faça bom aproveito. Mas a gente é feia. Porque eu peguei duro, ó. Fui! 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 Maravilhosa, eu amo ela. Estou todo pra saber o que é. Próxima pergunta. Você quer zerar, ola? Sua carga? Vamos zerar. Vamos lá da outra. Tá tudo zerado, tá? Prestem atenção. Próxima pergunta, vem cá você primeiro, agora a gente vai ver quem você combina. Elas estão te enxergando, você vai dar um selinho nelas. Aí, primeira, segunda, terceira, quarta, agora é eu, mentira. Tinha que ter dado a ser falada. Pode ser de novo? Por que teria dado, ele ia ficar bravo? Eu não sei, que classe tem sua reação. Pode ser de novo? Não. Brincando. Sou de boa. Sou de boa. Os mensagens até para Taylor Swift. Quem? Ah, foi o irmão. Mas é a mesma coisa. Putz, cara. Volta pra quem? Putz. Vai. Tem que ser de novo, né? Mas eu vou, qual que eu falei que é assim, é delicada assim. Delicada. Delicada? Quem que pegou no meu rosto aqui assim, entendeu? Rachel. É. Eita, Rachel. Você tá com moral com os dois aqui, parece, né? Não, mas foi. Foi a última pergunta. Foi você que pegou no rosto? Não, alguém pegou no rosto. Quer fazer de novo? Eu vou estar mais concentrado agora. Minha vez, minha vez, minha vez, minha vez. Não, agora eu vou estar mais concentrado agora. Não, agora eu vou estar mais concentrado agora. Pera aí. Pera aí. Não, pera aí. Eu tenho que ser tudo já, cara. Tem que parar. Pera. Putz. Tem que ser igual a um. Não, pode ser diferente. Não, talvez não, você quer. É. Morra, despegados. E aí, Nath. O que você tá sentindo aí de novo? Você vai pegar a bala. É, morra? Agora você vai escolher. Pô. Certo. Gostou, Breno? Demais. Eu tô quase caindo no vídeo pra vocês. Certo. Rapaz, agora sim, viu? Ó. Gostei muito do último, mas eu vou na primeira. Na primeira? Ó. Pode vir você agora pegar a bala do teu irmão. É, James? É igual. Quem nasceu primeiro? Eu. Tá jogando acostumado, meu irmão. Tem que inverter agora, Rodney. Se não, ele me copia. É. Tá. Pode vir você aí, né? Vai. Foi quietinho, mano. A última tem que ser o oco fez comigo. Ah. Vou até pegar meu celular. Pera aí, gente. Rapidinho. que eu vou fazer um stories agora nosso. Que eu vou fazer um stories agora nosso. Que eu vou fazer um stories agora nosso. Que eu quero dar aqui, ó. Que eu vou fazer várias coisas. Já beijarei? Quanto você? Ah, empatia. E aí? Mais uma vez, né? Mais uma vez. É. 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 A quem, meu anjo? Eu vou escolher... É a que me beijou primeiro na primeira vez. E beijou a segunda, né? É a mesma. Ah, tá. Primeira vez você beijou a primeira. E ela foi a segunda dessa vez. É, né? Foi a mesma que eu! Foi. Foi a segunda. Olha! Salve de palmas. A gente escolheu a mesma? Eu... Não. Ah, você tem? Por que salve de palmas? Que você guardou o beijo dela. Tá bem? Vou ter que eliminar, meu anjo. Uma. Rachel. Você vai voltar mais vezes? Gente, eu amei a Rachel, vocês vão conversar daqui a pouco, vocês vão ver, Rachel é maravilhosa. Fala uma coisa, gente, fala assim... Fala galera, bem-vindos ao Hotel Mossa Fera. Puts, anjot reo, é... Hotel Mossa Fera... Mano, pode ser que eu não sei nada de você. É, eu não sei, eu falaria... Anjot reo, bem-vindos ao Hotel Mossa Fera. Anjot reo, o Hotel Mossa Fera. Anjot reo. Um beijo, você vai voltar mais vezes? Olha aí, você. Obrigado, desculpa. Você também. Eu também. Pode mais vezes. Meninas, voltem todas, por favor. Pega você aqui também. Tá, não, tá fundiando esse aqui. Vocês ficam assim na frente. Fica aqui, calma aí. Aqui, cadê as meninas? Fala azul. Fala azul. Fala azul, não. Fala azul, não. Fala azul, não. Fala azul. Ó, pera aí. Pode baixar. Pode tirar a venda. Olha que lindo time de meninas. Olha. Pelozalta, negra, ruiva de amor. Asiática. Oriental. Você que tem a voz mais grossa, né? Não. Tem grossa? Mãe louca. Ai, meia rouca ela. Você me falou agora. Viu só que perderam? Vocês tinham que perderam? É. Ele falou que não pode ir. Agora faz a venda. De novo, não pode desganar. Desganar. Põe a venda. Tchau, meus amores. Eu sou de Rachel. Você é de Rachel. Pode vir as vencedoras. We are the champions. We are the champions. Calma aí. Tem um cobranço que votou mais. Ele votou mais. Você te quer? Brana. E você? Ó. Vocês vão tirar a venda. E aí calma. E aí vocês vão falar se vocês trocam o box. Ah, antes da venda um beijinho demorado, né? Um beijinho de vocês depois. Cadê? Eita. 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 Eita maciaca. E agora um beijinho de vocês dois. Cadê? Cadê vocês? Meu Deus. Eu amo. Gostou, meu? Eu gosto de beijar demais. Amo? Ó. Agora eu vou tirar a venda para se vocês trocam o WhatsApp ou não. Pode tirar? Pode. Cai primeiro. Tirei. Troca. 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 Toma os braços. E aí? Troca. 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 Não, vamos sair agora. Vamos sair agora já. Não. Valeu, galera.